Doutor, eu posso fazer as lentes de contato dentais para ter dentes mais brancos? Meu nome é Vitor Hugo Almeida, cirurgião dentista, meu trabalho é referência na área de estética do sorriso. E sim, você pode, pode fazer as lentes de contato dentais para ter dentes mais brancos. Eu não recomendo que você faça as lentes de contato dentais se você já tem os dentes todos saudáveis, sem restaurações, se você é um paciente jovem. Mas se você é um paciente que tem restaurações, tem pivôs, próteses, implantes, e o seu sorriso é escurecido, eu recomendo sim que se você quer um sorriso mais branco, as lentes de contato dentais podem ser uma opção de tratamento. Óbvio que você precisa passar por uma avaliação presencial com o seu dentista. Dá para ele poder te falar se realmente é um tratamento para você. Mas as lentes de contato dentais são sim uma opção para quem quer ter os dentes mais brancos. Espero ter tirado essa dúvida de vocês, espero ter sido claro. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!